Por favor, o senhor pode me dar carona? Eu tô querendo chegar em Minas, mas perdi a hora. Ó, se você me deixar no próximo ponto, se tá bom pra mim, eu pego um ônibus. Por favor, moço. Entra. Obrigada. Pensei que nunca mais ia sair dali. Viajando a passeio? Não, eu tô indo pra casa da minha irmã em Caratinga. Mora no Rio? Trabalhava lá. É, eu tô vindo mesmo pelas tuas mãos. Ué, o que é que tem Minas mãos? Não, nada, deixa pra lá. Ué, nada não, ué. O que é que tem Minas mãos? Não, nada. Ó, aproveita e pega aí dentro desse trem, aí uma caixinha. É. Aqui? Essa. Vai, enfia aí. Não, com o contrário, assim, ó. Aperta. Ó, quer ver? Bacana. Você é com uma maçã? Não. Não. Come? Não, tá mesmo, não. Você tá indo pra onde? Aqui, olha. Bonito. Bonito mesmo. Quanto tempo até lá? É, fazendo força um dia e meio, dois de viagem. Nossa, é longe. Você vai trabalhar? Não. Vou ver minha mãe. Ah, deixa de conversa. É verdade. Ontem eu vi uma mulher parecida com ela. Aí resolvi viajar. É preciso ser muito rico pra viajar como a gente quer. É. Ou então muito pobre. Faz tempo que você não vê tua mãe? Faz tempo que você não vê tua mãe? Faz uma porrada de tempo. Pra mais de dez anos. Sair de casa menino. Mãe, é a melhor coisa que a gente tem. Minha velha passava a vida trabalhando. Quando eu tava lavando panela, segurava cabo de inchada. E seu pai? Morreu quando eu tinha doze anos. Com a morte dele, mãe foi cada vez ficando pior. Aí eu fugi. Me larguei num pau de arara. Eu também vim pro Rio de Caminhão. Foi mais desgraça. Escuta só essa. O caminhão era velho, o motorista só vivia bebo. Aí toda vez que o caminhão quebrava, ele pegava o revólver, dava uns tiros e falava. Anda, moreno. Anda, moreno. Como é que é? Era. Toda vez que o caminhão quebrava, o motorista descia, dava uns tiros pro motor e falava assim. Anda, moreno. Anda, moreno. E no Rio, como é que você se virou? Sabe o que eu nem sei? Fiz de tudo. Trocador de ônibus, ajudante de obra, cobrador, escambau. Tentei até com o pessoal de cinema. Conhece o pessoal de cinema? Ninguém. Não perdeu nada. Por que você não voltou pra casa? Dinheiro. Nunca consegui juntar. E agora? Agora? Dá pro gasto? Puxa. E é roubado. Você tá brincando? É sério. Mas eu não tô voltando só por causa do dinheiro, não. Ué, então por quê? É difícil dizer. Eu antes pensava que qualquer coisa era melhor que vida de Matuto. E agora? E agora? Agora não sei. Só sei que tinha que largar aquela zoeira. Eu vivi mais de 10 anos no Rio e não consegui me acostumar. Se o cara é rico, tem dinheiro, aí pode ser. Casa, comida, roupa lavada, engomada. Mas se o cara é pobre... Quebra a cara. Sabe lá o que é passar o dia todo subindo e descendo ladeira com a maleta na mão sem receber um puto sequer? E de noite com fome, barriga vazia, dormir num fundo de quarto de empregada? E trabalhar em pé numa lavanderia 12 horas por dia? Ué, o que que houve? Documentos.